A última atividade desse dia de discussões e debates está todos aqui para a conferência de encerramento que será proferida pelo professor Luiz Felipe de Alencastro. Luiz Felipe Alencastro. De Alencastro. Eu sempre faço essa confusão. É uma pessoa bastante conhecida de todos nós, tem uma trajetória acadêmica importante na área de estudos da história da escravidão e do racismo no Brasil. Passou pela Universidade de Brasília, nos órios tempos da Universidade de Brasília, depois, por uma série de circunstâncias, foi para a França, onde ele se formou, defendeu seu doutorado, que, anos depois, foi publicado no Brasil, e que é uma obra de referência para todos os que trabalham nessa área de estudos, que se chama Trato dos Viventes. Nessa trajetória, ele foi professor aqui na Faculdade de Economia da Unicamp, durante 12 anos, voltou para a França para ficar como titular da Cátedra Cátia Matoso, da Cátedra de História do Brasil, que depois foi se tornar a Cátia Matoso. Não? Não? A Cátedra de História do Brasil, ela foi a primeira titular. Isso, exatamente. E não tem o nome. É que, a certa altura, tinham cogitado isso, ficou... Estou me confundindo. Mas a Cátedra de História do Brasil, e ele retornou há poucos anos para o Brasil, e é professor na Faculdade Getúlio Vargas, na Economia da FGV. Essa trajetória acadêmica, ela é acompanhada por uma constante participação para fora da academia e dos estudos acadêmicos. E, só para ser breve, já que as pessoas entraram, eu acho que vale a pena lembrar, é um famoso parecer escrito pelo Luiz Felipe de Alencastro, a convite da Fundação Palmares, quando a questão das cotas e as políticas de cotas nas universidades foram julgadas no STF. Então, ele escreveu um parecer que foi um momento, causou um impacto bastante grande em 2009. E ele tem sempre tido uma atuação escrevendo para jornal, para revistas, para além dos seus artigos e livros. A conferência se chama A Democracia e as Ações Afirmativas na Produção do Conhecimento. Então, agradeço muito ter aceito o nosso convite, estar aqui de volta à Unicamp mais uma vez, e a palavra é toda sua. Muito obrigado aos organizadores, às palavras, aos colegas aqui presentes, aos estudantes dessa universidade que eu tive muito ligado e que quero restabelecer laços. A minha mudança definitiva da França chegou quinta-feira passada, Então, eu sou, de novo, totalmente instalado aqui, eu quero voltar. Aliás, daqui a duas semanas vai ter um evento aqui, comemorando, no sentido de memorar junto, não de festejar. Os 10 anos da morte de Celso Furtado, eu vou participar. Então, eu vou estar aqui de novo, eu não recusarei nunca nenhum convite para vir aqui, ao contrário, eu virei também fazer pesquisas aqui. E a Silvia, sempre muito generosa, nós nos conhecemos há muito tempo e seguimos o trabalho um do outro, fizemos coisas juntos algumas vezes. Vejo ali o Bob também e outros colegas que estiveram envolvidos em alguns momentos em trabalhos que nós fizemos juntos. Eu queria começar, porque hoje o evento aqui, ele foi, e é natural que seja assim, que estava falando isso agora com o Sidney, ele vai do geral para o particular e acaba no dormitório aqui da Unicamp, problema de alojamento de estudantes, o que é perfeitamente natural que essas reivindicações venham aqui, senão onde é que elas vão aparecer? É o momento de estar se falando de problemas estudantis também, do dia a dia, normal. Eu, então, queria começar, mas isso é a vida real, isso é a interpretação brodeliana dos três fases da atividade humana, o grande movimento, os intermediários e a estrutura do cotidiano. Nós tivemos aqui um belo exemplo. Eu vou começar lá de cima de novo, eu vou começar com alguns dados brutos, que às vezes não escapam, e, aliás, eu queria imediatamente falar, porque eu estive envolvido na criação da cátedra Edson Carneiro, na UNILA, no mês passado, foi criada uma cátedra de estudo afro-latino-americano, que tem o nome de Edson Carneiro, e eu tive a honra de ser convidado como fundador, o que me obriga a propor um programa, é uma cerimônia lá na Câmara Municipal, era o Rodrigo Bonciani, que estava lá também, a Janice Teodoro, que estava envolvida nisso. Então, essa cátedra é uma cátedra que me levou já a fazer. Eu queria também lembrar, por isso que eu fico dando o palpite sobre a atualidade, eu também sou formado em ciência política, por isso que eu fico também envolvido nessas polêmicas mais cotidianas e mais imediatas. Mas o fato é que... E aí eu estou baseado, e é aquele gráfico que está ali, é um gráfico baseado nos números do Transatlantic Slave Trade Database, isso é uma coisa básica agora, e eu vejo no Brasil que isso não está muito claro, quem quiser discutir de tráfego negreiro tem que olhar Slave Voyage, é um site livre, foi organizado por duas gerações de acadêmicos, consolidando um trabalho de 250 anos de fontes estatísticas, desde as três CPI inglesas sobre o tráfego em 1840, então que há dados quantitativos, a informática permitiu que fizesse esses bancos de dados, e esses dados estão disponíveis, de modo que começar a citar o número do tráfego negreiro sem antes olhar lá, já está reprovado ali na primeira fala, não dá nem para começar a discussão, senão isso não acaba nunca, a história não é uma ciência, mas ela deve ser estudada cientificamente, e cientificamente é ir nas bases, quem quiser apresentar outros números e não acreditar naqueles, que façam trabalho e apresente, agora não adianta dizer, isso é tudo, não sei o quê, vem de onde, vá lá ver o trabalho de dezenas de pesquisadores de pontes, e não só historiadores, porque teve geneticistas, teve geógrafos, teve demógrafos envolvidos nisso, teve gente que sabe história marítima, e dá aquilo, o que é aquilo ali, vocês veem, não está na parte de cima, mas o Brasil vai receber 43% do tráfego negreiro, os Estados Unidos recebe 500 mil, o Brasil recebe 4,8 milhões, é o maior campeão absoluto de desembarque de africanos nas Américas. Para vocês terem uma ideia, e como era uma operação comercial, os dados são precisos, não se sabe quantos imigrantes europeus chegaram, não se sabe quantos índios havia, muito menos, mas se sabe quantos africanos chegaram, porque eles estavam em um circuito mercantil, por isso que dá essas estatísticas exatas, e aí, o que se sabe de aproximativos, sobre a chegada dos portugueses, dá um total de 600 mil até 1850, lição número um nas escolas brasileiras, a partir dos 12 anos, entraram oito vezes mais africanos do que portugueses no Brasil até 1850, ponto. Isto é um país de colonização afro-portuguesa, eles fazem parte também da colonização, embora sejam os próprios colonizados, é o paradoxo do escravo envolvido nesse processo. O paradoxo maior que vai, por exemplo, no Haiti, que é a única revolução de escravos que é vitoriosa, e funda a Primeira República Negra em 1804, e que foi discriminado o século XIX inteiro pelos independentistas latino-americanos e pelos todos os... fora o Bolívar no começo, mas por todos os movimentos pró-latino-americanos, e que nunca foi visitado por um presidente francês, ser o único país francófono fora da França, antes da Segunda Guerra Mundial, independente. E que foi por isso que a França virou língua oficial da ONU. Só foi o Sarkozy lá, quando teve o terremoto, por causa dos trabalhos das empreiteiras e tal, ainda chegou lá com sapato de crocodilo, ficou meia hora e foi embora, porque o Obama tinha estado lá. Bom, essa é a realidade do Brasil. O que é o Brasil hoje, desde 2010? O país que tem a maioria da população brasileira se identifica, se auto-identifica como afro-brasileira. A maioria da população brasileira é negra. Como, quando? Como antes de 1850. Nós voltamos à situação antes de 1870, provavelmente, porque a imigração apagou isso durante 100 anos e voltou ao que era antes. É o país também que tem a maior costa atlântica, e nós estamos em uma situação onde a África, no final do século XXI, a África subsaariana, vai ter um terço da humanidade, um homem sob três, uma mulher, vão morar na África subsaariana, a Nigéria ultrapassa a China e vira o segundo país do mundo mais populoso, a Nigéria, se não estourar no voo, porque é um país em conflito, como vocês veem no noticiário, com esse norte islamizado e o sul cristão, onde está Boko Haram, que é dado aqui como movimento al-Qaeda, não tem nada a ver, é um movimento jihadista, sim, mas é um movimento nacionalista. Pode haver uma ruptura lá dentro, então, dentro do país, pode estourar. Se não estourar, talvez passe a população da China. Luanda será uma grande metrópole lusófona e o Brasil tem a maior costa atlântica do mundo, 8 mil quilômetros. Você está, então, totalmente virado para a África, para um continente que está em pleno boom. E a América Latina é um conceito evanescente, em fragmentação. Por quê? Porque o México está engolido já pelos Estados Unidos. É a NAFTA, o North Atlantic Free Trade Agreement. No Pacífico, você tem o Chile, o Peru e a Colômbia, o Canadá e os Estados Unidos. No Pacífico... Se chama PPT... Pacífico... Pacto... Enfim, é um pacto do Pacífico, quando está a China no meio. Então, a América Latina, do lado da América do Sul, do lado do Pacífico, já tem um ímã muito mais forte, que atinge até aqui o Mercosul, porque agora há uma querela entre Argentina e Uruguai, por causa do desembarque da soja que desce o Rio Paraná, que vem do Paraguai, que os argentinos querem atrair para Buenos Aires e os uruguaios para Montevidéu. Já está um conflito entre os outros países. Então, você tem uma política onde o Brasil... E você tem situações muito disparadas. A Bolívia tem um perfil étnico inverso do Brasil. Aqui a maioria da população é afro-brasileira e tem 0,7% de ameríndios, de índios. Na Bolívia é o inverso, tem 0,2% de afrodescendente e tem 53% de ameríndio. A relação deles com a África não é igual à do Brasil. Não pode ser. Atualmente, já há 35 embaixadas brasileiras na África e 32 na América Latina só. Isso é o Brasil hoje, é o Brasil de amanhã. Então, quem dá a história da África está dando a história de uma unidade mais ampla, que é uma coisa que eu tenho insistido com sucesso duvidoso, que é preciso estudar a história do Atlântico Sul como se estuda a história da América Latina. O Atlântico Sul tem um passado, coisa que a América Latina não tem, porque até o século XIX tinha a coisa com o Rio da Prata, mas o Brasil era uma monarquia de costas viradas para todo o resto, aliás, isolado. Isso começou a vir quando houve a proclamação da República, o pan-americanismo dos juristas. E há um passado africano, que agora foi, depois da independência dos países africanos e, sobretudo, dos países lusófilos, se restabeleceu. Eu sou da geração ainda que, para chegar na África do Sul, tinha que ir a Londres, depois ia a Cape Town e ia a Maputo. Hoje mudou isso tudo. Quer dizer, se vai a Angola em sete horas, Cabo Verde está a três horas de Fortaleza, três horas e meia, e vêm aviões trazendo sacoleiras lá de Luanda, que compram ainda a 25 de março, e levam roupas da novela, que vai passar o episódio seguinte lá. E há uma imbricação muito grande. E, evidentemente, só vai mudar radicalmente o dia que nós atraímos para dentro desse Atlântico Sul, quem? A África do Sul. A África do Sul tem uma vida acadêmica totalmente enredada na rede britânica, não é nem americana. E é muito difícil entrar lá dentro. Eu tentei várias vezes, é muito complicado. Mas o fato é que você tem um universo em constituição. Esse gráfico aqui é em volume real. Você vê as quatro. Eu modifiquei, porque isso é o Atlas do Slave Trade, do Eltis e do Richardson. Eu enfiei ali uma coisa que eles não tomam em conta nunca nas estatísticas, que é o tráfico interregional. Ele só tem os fluxos diretos. E houve um contrabando da Bahia e do Rio para o Rio da Prata, além de um tráfico direto. Então, você tem quatro redes de tráfico, não três, como eles dizem. Tem essa, tem essa aqui, que é o Rio. O Rio é o maior porto negreiro das Américas, e Luanda é o maior porto negreiro da África. Eu sempre, quando vou em Portugal, digo, Portugal deve ter alguma coisa a ver com isso, já que os dois são ex-colônia portuguesa e falam português. Eles não gostam nunca disso. Não acham graça. Aqui está a Bahia, aqui é Pernambuco, e aqui é o Maranhão e o Pará, que estão ligados com a Senegâmbia. E o Moçambique, que é ligado só no século XIX ao Rio de Janeiro, os quase 250 mil que vêm, vêm no século XIX, é uma entrada muito tardia. Se você pegar o gráfico bruto do tráfico, aqui é... Perdão. É aqui. Então, azul é o tráfico britânico, incluindo a América do Norte e o Caribe. Esse vermelho é as Antilhas Francesas, os verdes, a América Espanhola, e o laranja, o Brasil. Você vê o Brasil, quando a Inglaterra e os Estados Unidos saem do tráfico, o Brasil engole o tráfico inteiro. No século XIX. O tráfico africano inteiro vai desembocar no Rio de Janeiro. Essa é a realidade histórica brasileira, essa é a realidade desse espaço, do passado e do presente. Isso virou uma parada geopolítica, porque, em 2008, por causa do pré-sal, o Brasil tem uma política ativa. Toda a marinha de guerra da Namíbia é formada no Rio de Janeiro, nas academias navais brasileiras. já há uma política muito ativa em relação à África, por isso é que não se discutiu política externa na campanha eleitoral, nem a Dilma. Esses dados não têm nenhuma relação, só o Rubens Barbosa, que tinha que voltar para a relação bilateral, que era o futuro Suadizan, ministro do Aécio. Como a relação bilateral? Negociar com os Estados Unidos e abrir mão das 35 embaixadas que se tem na África? Negociar com a União Europeia e abrir mão dessa entrada que se tem lá e essa presença e essa realidade? Quer dizer, até esse tipo de coisa, eu acho que a clivagem principal era muito mais nítida na política externa do que até na economia, e não foi debatida. Bom, o que eu queria dizer também, frente a essa realidade, teve avanços e atrasos. Eu queria lembrar, durante a Constituinte, o Celso Furtado era ministro da Cultura, eu era muito ligado a ele, fui várias vezes em reunião em Brasília, porque estava sendo fundada a Fundação Palmares, nesse momento era os 100 anos da abolição. Vocês lembram, não é? Teve aquela movimentação toda, o Congresso da USP, Unicamp e tal, e o Carlos Moura, que era o assessor do Celso Furtado para os assuntos afro-brasileiros, dos afrodescendentes, estava tentando criar um bloco parlamentar na Constituinte de negros, porque tinha vários blocos parlamentares, pró-indígena, pró-terra, reforma agrária, tinha um bloco pequeno e ativo dos cadeirantes e para reformar prédio público e tal, ele não conseguiu, dos 500, porque unindo o Senado e a Câmara, eu acho que tinha uns 600 membros, todos na Constituinte, ele não conseguiu cinco ou seis que dissessem, eu sou negro e vamos fechar aí e formar um bloco. ele não foi adiante para ter direito a uma sedezinha lá e tentar se mexer. Então, quando eu comecei, nos anos 70, a estudar Angola nos arquivos de Lisboa, porque estava a Guerra Civil, só tinha... o único brasileiro, porque tem os registros lá de trás que eu vi, era o Zé Antônio Gonçalves de Mello, que tinha ido fazer a biografia do João Fernandes Vieira uns anos antes. Não tinha nada. No Brasil, a África não era assunto. Isso há 30 anos atrás. Outro dia eu estive lá, está cheio de brasileiros estudando África. Dizem que é porque, como não está no programa Resgate, é um jeito de pedir bolsa para ir para Portugal, porque os arquivos só existem lá. Mas, enfim, é um avanço. Os avanços foram muito importantes. E esse que a Silvia falou do Supremo, eu acho que foi o avanço principal, porque isso foi muito debatido. Aliás, faltou no debate, estava falando aí da Bahia, faltou a Federal da Bahia, tem várias federais, porque a UNB estava sendo atacada, como era... Aí as universidades federais tinham o direito de apresentar como a Mix Curie, que é uma forma jurídica que permite associações do mesmo gênero de participar da defesa. Tinha o reitor da Amazônia, da Universidade da Amazônia, que defendeu a cota para indígenas, e a Bahia não estava. Então, a mobilização da Bahia, eu não estou falando aqui do que o Jossélio disse, que eu respeito muito o trabalho dele na África, a Ásia e os nossos colegas todos, mas a mobilização institucional da Bahia é sempre um passo atrás. Ela tem um lagocentrismo, como dizia o pessoal do movimento negro, lagocentrismo, que é o negócio do Golfo de Benin e do Golfo de Guiné, que ela sempre está um pouco à parte nisso. Vocês veem que teve prefeito negro em São Paulo, não teve na Bahia ainda. O Gilberto Urgiu foi vereador e olha lá. E isso é uma coisa que falta, faz falta essa mobilização mais ativa da Bahia no nível nacional. E eu já queria dizer, se na correção a Bahia saiu perdendo o Maranhão um pouco, faz parte da negociação nacional que isso tenha virado um programa nacional. Boris Fausto, um historiador respeitável e respeitado do Brasil, disse que achava isso de cota um absurdo, porque ele achava que no Paraná devia-se estudar a história dos poloneses e dos outros imigrantes. Quer dizer, uma concepção de que acha que os negros são imigrantes como os outros. Ora, os negros são o polo central da articulação do Brasil, como esses números deixam claro. Não é um grupo a mais. É esse o ponto que eu queria voltar. A luta, a discriminação dos negros e os mecanismos criados durante a escravidão e logo depois deformaram tanto a sociedade brasileira que a correção dessa discriminação beneficia a sociedade brasileira inteira. Essa minha fala do Supremo, se vocês tiverem a paciência de ler, ela está aí nos sites. Eu falei, o que eu falei foi isso. Há um momento eu vou me permitir lembrar. Por isso, agindo no sentido inverso, a redução das discriminações que ainda pesam sobre os afro-brasileiros, hoje majoritários no seio da população, consolidará nossa democracia. Portanto, não se trata aqui de uma simples lógica indenizatória destinada a quitar dívidas da história e a garantir direitos usurpados de uma comunidade específica, como foi o caso, em boa medida, nos memoráveis julgamentos desta Corte sobre a demarcação de terras indígenas. No presente julgamento, trata-se, sobretudo, de inscrever a discussão sobre a política afirmativa no aperfeiçoamento da democracia. Alguém falou isso logo na primeira sessão? Eu acho muito importante. Não pode ficar restrito à política comunitária. A presidente Dilma falou durante a campanha que o resgate histórico, o discurso vem sempre como um resgate histórico da comunidade. Não, é importante para todo mundo. E não tem que entrar nesse debate demagógico e dizer, eu também tenho um pé na cozinha, como fazia o Fernando Henrique. Não tem pé na cozinha, eu não sei se tem, não quero saber. Eu sei que quem açoita e quem mata um jovem negro ameaça todo mundo, ameaça a democracia no Brasil. E é isso que é decisivo, e é isso que faz a força do movimento negro, é isso, como os liberais já achavam no século XIX. Era a política do Nabucco, no momento mais radical dele, e era a política até do Evaristo da Veiga, que era um conservador avançado em 1830, na Aurora Fluminense. Quem quer africanizar o Brasil é trazer o Brasil para a tirania dos senhores e dos fazendeiros. É isso que eles viam, um reforço do autoritarismo. E o homestidacto, durante a Guerra Civil Americana, que faz a reforma agrária americana, é um ato de guerra, e é considerado assim pelos fazendeiros do sul, dos estados, que estavam em guerra com a União. A reforma agrária quebrar o latifúndio é um elemento fundamental. Então, era isso que eu queria, aqui nesse encerramento, que foi muito interessante, lembrar a importância. Não se trata da promoção dos libaneses, dos descendentes de italiano, dos japoneses, que podem ter sido discriminados aqui e lá. Se trata de virar o jogo da sociedade brasileira. Em certa medida, um pouco como aconteceu com a África do Sul. Porque você tem uma maioria demográfica e cultural que é uma minoria política. É isso que tem que ser invertido. E o que há como perigo? Há perigo, sim. A luta, a lei não garante a permanência. Aliás, essas leis todas, elas estão em um universo de dez anos. A lei que cria o 20% de negro em concurso público, que é a lei de maio de 2014, ela está nitidamente escrita em dez anos. Mesmo no Supremo, o debate ficou subjacente. Vejam bem que é o Supremo mais dividido da história do Brasil. Os dez ministros, eles são onze, mas votaram dez porque o Toffoli já tinha se manifestado a favor como advogado-geral da União, em 2012. Então, ele não participou do voto. Mas os dez votaram, inclusive o Gilmar Mendes, a favor da cota. Quando foi virar a lei federal, o Congresso inteiro votou a favor, a Câmara, por uma larga maioria, e o Senado, por unanimidade, salvo o voto, a Luísa e o Nunes, senador de São Paulo. Enfim, é direito dele. Direito dele. Mas o fato é que, então, houve uma grande unanimidade no Brasil sobre essa lei que virou lei. Esse é um debate ultrapassado. Se tem gente que não gosta da cota, faz parte do debate. A minha geração na França lutou pelo direito a aborto, que passou em 1974. Quando eu saí de lá agora, há três meses, tinha uma manifestação de um milhão de pessoas contra o aborto de novo. E daí? Fazer o quê? Pau na máquina. Está na lei, não tem maioria para mudar, e não vai mudar. Há 150 anos, o Alabama que se separar da União. Foi testada a hipótese no campo de batalha, 720 mil mortos depois, o Alabama perdeu. Agora o Alabama quer de novo se separar porque o presidente é negro. Está tudo bem. Eu digo, a gente tem que estar preparado para o debate político. E isso é uma coisa que não deve oriçar ou causar traumatismo. Você vai e tem que estar preparado para essa discussão. Bom, a primeira discussão é dizer, desde os jovens até os empresários que vão fazer negócio da África, os quadros da Odebrecht e da Vale do Rio Doce que estão por lá, fazendo neocolonialismo, que o Brasil é o maior país negreiro, a única nação independente americana envolvida nisso, e que o poema lá do Castro Alves, navio negreiro não foi feito porque, em Buenos Aires, foi feito na Bahia, onde tem, aliás, uma estátua do negreiro, comendador Marinho, na frente do Hospital Santina Isabel. A capital negra do Brasil tinha um santo que era o patrono dos negreiros, São José da Barra, e tem uma estátua em homenagem a um grande negreiro na frente de um hospital. É isso, o Brasil. Então você tem que ir, não é para derrubar a estátua amanhã, não vou botar a culpa em mim, mas é para saber como se criou ambiguidades e tentou apagar essas coisas, apagar esse santo São José, de São José da Barra, da igreja da Barra, era o patrono dos negreiros, antes de sair o navio, eles iam se benzer lá. E isso tudo é uma realidade que escapa, eu vejo jovens especialistas da África, um até que está em uma grande universidade fora do Brasil, não vou dizer, tem um texto dele aí circulando, falando que o Brasil não tem que se preocupar com isso, porque quem fez o tráfico negreiro foram os europeus. Na ação de inconstitucionalidade das cotas, no Supremo, que foi endossada pelo DEM, e foi feito por uma procuradora federal, em favor do qual votou Eunice Duran, que era nossa colega da USP, a Ivone Magui, que apoiaram, estava escrito que foram os ingleses que fizeram o tráfico negreiro para o Brasil, quer dizer, tem esse tipo de barbaridade que vai para o Supremo e ninguém discute. Então, eu acho que é preciso ensinar, as pessoas têm que cair a ficha, não pode chegar na África ou nas escolas com um discurso de ausência de democracia racial, o Supremo já disse que não tem, isso cria jurisprudência, a decisão do Supremo é dizer que não tem democracia racial, é um acordo constitucional, de modo que se alguém lá no CHUI botar uma ação contra a cota, ela é invalidada imediatamente, porque isso virou um preceito constitucional, é uma decisão, é um ato histórico para dentro e para fora do Brasil, porque tem gente ainda ensinando a história do Brasil aí fora com esse discurso obsoleto e desmentido pelo Congresso e pelas instituições jurídicas do país. Eu acho que isso é importante. Eu queria lembrar que há ameaça. Outra ameaça é o ataque, eu vou falar, é uma coisa pontual, mas ela passa sempre meio desconhecida, é o fato do ataque dos traficantes mancomunados com pastores evangélicos a terreiro nas favelas do Rio e da Baixada Fluminense. Eu vi uma pesquisa, tem 847 terreiros no Rio, 132 já foram atacados, e 430 tem a discriminação. Jogam bombas, os caras vêm armados de fuzil, soldados de Cristo, isso a Globo às vezes denuncia, o pessoal acha que é para apurrinhar a Record. Então fica parecendo uma briga de monstro, o monstro da Record contra o monstro da Globo, e o assunto não estoura claramente. Mas isso é inadmissível. Uma das coisas importantes dessa eleição foi trazer o debate sobre os evangélicos para o primeiro plano na candidatura marina, na frente ou atrás dela. Isso é importante que seja dito, que é inadmissível, que não dá certo, que é um dos problemas que o Brasil pode ter na África, porque eles vão lá dizer que isso é feitiçaria, que aquilo outro não é. O sujeito lá chega a 20 mil anos atrasados numa prática cultural e começa a deitar regra e dizer coisa que nenhum padre jesuíta português usava a fazer no século XVII. Um imbecil desse vai lá e começa a decretar onde pode morrer gente, pode morrer gente. Tem hoje um cretino de um pastor Isidoro aqui, deputado estadual paulista, dizendo que a seca de São Paulo é por causa da marcha gay. Virou piada internacional. Peguem no YouTube, está no Huntington Post. Então, você tem esse tipo de absurdo que tem nos Estados Unidos, lá é tolerado em nome de uma variedade ampla, porque se tolera também propaganda nazista lá. Aqui, eu acho que isso é inadmissível, porque a maioria do país é negro, porque as pessoas morrem, às vezes, por causa disso ainda. Há uma estatística também sobre a mortalidade de jovens negros de 15 a 28 anos, ela é meio misturada, por isso que eu não vou citar, mas a maioria dos mortos nessa faixa de idade são negros. Então, é muito importante a gente ficar atento com isso. E eu queria acabar por aqui, porque é uma nota que eu acho que merece atenção daqui para frente. Nós estamos numa situação... Que os quilombolas virem evangélicos, tudo bem para eles, problema deles. Pode mudar a fé de quem quiser. Mas que você vá em cima do quem não quer e toque fogo no terreiro, isso é inadmissível, e a República é laica, e não é por outra coisa que nós estamos todos aqui tentando chamar a atenção sobre esse problema. Obrigado. Aplausos Legenda Adriana Zanotto